O que é isso? O que é isso? Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tenho uma maçã aqui, velho. Eu tenho um cadu. Eu tenho um cadu. Eu tenho um cadu aqui, velho. Você vai? Não. Eu acho que já era, só fico matar ele. Eu tenho um cadu, velho.